No dia 15 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral homologou mudanças no Partido Republicano Brasileiro, o PRB, que passa a se chamar, a partir de agora, de Republicanos. O presidente do Diretório Estadual do Partido, deputado Gessivaldo Isaías, fala sobre o assunto. Aqui no Piauí, ele iniciou-se em 2006, começamos então com o Partido Republicano Brasileiro. Nós temos na essência, não o extremismo, nós temos na essência o moderado. Eu acho que o extremo, ele não é bom e isso consta até no próprio Estatuto do Republicano hoje. Daí então, nós tivemos uma reunião ano passado e a ideia de tirarmos o P e o B para tratarmos de republicanos. Nós crescemos e assim, com esse crescimento, temos uma visão maior do Brasil, do Piauí. Nós não fomos pegar deputados que já estavam em outras siglas, que possam vir, que venham, que somem, mas que tenham o nosso pensamento. O deputado fala também de um projeto de lei, de autoria dele, que está tramitando na Assembleia Legislativa, que obriga as empresas prestadoras de serviço a identificar os funcionários que vão prestar serviços nas residências das pessoas. Esse projeto, ele visa mais essa questão hoje dos nossos dias atuais, que nós não sabemos se um funcionário é um funcionário verdadeiro da telefonia ou se é um assaltante que está ali vestido na roupa da telefonia. Então, como é que prevê esse projeto? Antes do funcionário ir, ele tem que, a telefonia, mandar a identificação para aquela casa do funcionário que está indo até a casa dela. É a prevenção para que a pessoa não seja naquela hora acometida de um susto ou de um assaltante que está se passando por alguém daquela empresa. Então, eu acredito que nós aqui que estamos nessa casa, nós vamos acompanhando o dia a dia, todos os deputados, acompanhando o dia a dia do crescimento, o dia a dia do que está acontecendo no Piauí e em Teresina, para que possamos fazer alguns projetos para a melhoria da população, para que a gente venha dar o melhor para aquelas pessoas que confiaram e nos colocaram aqui nessa casa.